Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miu, miau, miau Au, au, au Miu, miau, miau Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Giramilha e seus bichinhos A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Olá, milho amigo Eu e a minha turminha estamos te esperando todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, milho amigo Venha fazer parte do mundo mágico da milho Mili, milho beijos pra você Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milho Você dança muito mais Olha só A milho vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milho Você dança muito mais Olha só A milho vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pro baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milho Você dança muito mais Olha só A milho vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milho Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a gira, gira, milho Com a gira, milho Vem dançar Com o castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile, juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar, as flores nós vamos ergar E assistir crescer com a amizade que eu sinto Só eu e você, amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a giramile, vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo é ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar, as flores nós vamos ergar E assistir crescer com a amizade que eu sinto Só eu e você, amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar, as flores nós vamos ergar E assistir crescer com a amizade que eu sinto Só eu e você, amigos para sempre vamos ser Olá, milha amigo! Estou passando para convidar para se inscrever em nosso canal do YouTube Peça ajuda a um adulto Mili, milha beijos para você Olá, milha amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a giramile é muito legal Mili, milha beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes, a mouth, and ears, and a knot Toes, toes Now, without your head, your shoulders, your knees, and your toes Eyes, a mouth, and ears, and a knot Now, let's bring everything back! Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes Eyes, a mouth, and ears, and a knot Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora O seu aniversário O seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Parabéns! Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili Mili Beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transsiberiana e transmongoliana Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Olá, milha amigos Aqui vai uma mini dica Devemos sempre lavar as mãos Antes das refeições E mastigar os alimentos Com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili, Mili beijos pra você Gira Mili no safari Ia, 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 oh E no safari tinha um tucano Ia, ia, oh O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, oh Gira Mili no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um leão Ia, 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 oh Ia, ia, oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, oh Ia, ia, oh Gira Mili no safari Ia, ia, oh Ia, ia, oh E no safari tinha uma zebra Ia, ia, oh Ia, ia, oh O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, oh Gira Mili no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um elefante Ia, ia, oh O trom, babarrinha pra cá, o trom, babarrinha pra lá O trom, babarrinha pra todo lado, ia, ia, ô Gira a menina no safari, ia, ia, ô E no safari, tinha um hipopótamo, ia, ia, ô A tainan dava pra cá, a tainan dava pra lá A tainan dava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a menina no safari, ia, ia, ô E no safari, tinha uma macaca, ia, ia, ô A menina pulava pra cá, a menina pulava pra lá A menina pulava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a menina no safari, ia, ia, ô E no safari, tinha um caranguejo, ia, ia, ô O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado, ia, ia, ô A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Gira a Mili do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Nina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Juba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Gira a Mili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Olá, Mili amigos! Aqui vai uma Mili dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hummm... Eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, Mili beijos pra você! Hummm... Que chulé, hein sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A-E-I-O-U Sim! Então vamos lá! Mas que chulé As liberam na lava O sombo na lava pó, na lava porco noco O lamorolo na loco, na lava porco noco Musco xolo! O sombo na lovo pó, na lovo porco noco O lamorolo na loco, na lovo porco noco Musco xolo! Muito bem! O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Vamos juntos para a selva Gira-me e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira-me e lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira-me e sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Sua zebra, seu hipopátono e o tucão A Gira-me e tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma, ue, 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 uma Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Girame e lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili-mili